Música 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 Lulas Música 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 Agora a gente vai te ajudar cara! Eu acho que você não aguentou a pressão da primeira divisão que você vai fazer durante segunda. Acabei de me diagnosticar esse bilhão, muita gente. Vai lá pra você ver quando ele se joga. Que estranha o cara do que eu quero fazer na trás. O cara do que eu estou com esses alvos dele? E molhando o balcinho, molhando o spool, molhando o zato, entendeu? Tala o Jornal do Plágio. A gente perdeu o alí, liberando o ocupado daquele ponto. O atleta, o Bineiro na clara é dele. E agora que o meu ponto bater não dá mais, não dá mais! O baixo é baixo, o baixo é tanto, o baixo é menos pra menos. O baixo é que o meu sistema todo mudo, do que nós estamos. Não é porque agora esse morene aí, meu irmão, é alecidante, alecidante. Meu irmão, é alecidante, alecidante. Se ele vir, alecidante. Vamos lá, meu irmão. Por que que mais faz isso, que isso é umrationshore do trabalho? Que eu vi que eu vou matar pra merda! O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Esse primeiro método Anthrop. Mas existe que 48 mil, do saltão. E 6! Virtual Vic! Ué,�al. Curtiu, não é eles dar 8 mil, nois? Autorica Lodi. A gente assusta 10 mil, shortless The cruz. Torbou-se o quêote do violão. Eu não aguento mais isso. Pelo amor de Deus que sobrou. Eu não aguento mais isso. Pelo amor de Deus que sobrou. Eu não aguento mais que sobrou. Você é duro. Você entrou contra o Coritiba. Felipe Jumim. E viu que não deu tempo. E entrou outro de novo. F***. A f***. Eu sinto mais que ele Вigure. Eu vou buscar um e-mail. Você apoiou. Eu sou um avô. F***. 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 Legenda por Sônia Ruberti